MÚSICA 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 Uma linda salva de palmas, meus amigos todos na paz, mas Deus tem sido tão bom para nós esses dias, o povo está vindo com aquela fome de Deus, está sendo alimentado e Deus tem feito maravilhas, prodígios, coisas maravilhosíssimas e eu quero que você receba tudo aquilo que Deus tem para você. Lembra daquela senhora de Porto Alegre, que em dezembro foi na minha reunião, que não andava por causa de um acidente e que a gente chorou vendo aquele caso, ela voltou agora na campanha lá em Porto Alegre e ela tinha dito que o desejo dela é dar a volta da vitória comigo e ela deu a volta da vitória. Mas tem aí o testemunho dela aí? Se tiver, coloca para nós em nome do Senhor Jesus. Tem? É só largar? Então tá bom, pode soltar. Que visita especial recebemos na igreja de Porto Alegre. A Regiane, que marcou a todos nós com um lindo testemunho, volta ao altar para falar com o missionário. Mas tem uma senhora aqui, que ela já sabe do que eu estou falando, eu queria que ela veja essa aqui em cima agora, aqui, só você, eu não vou dar os detalhes não, vem aqui por favor e quem veio aqui vai ficar muito feliz em vê-la. Porque nós já choramos com o que Deus fez de uma maneira muito linda, eu até me emociono. Deixa ela subir aqui sozinha, sobe aqui em nome de Jesus. Estão lembrados da Regiane, pessoal? Olha só. Ô, glória a Deus, olha como é que ela anda, pessoal. Tudo bem, irmã? Tudo bem, paz, missionário. Paz. Como é que a senhora está hoje? Muito feliz com a minha nova vida em Jesus. Deus ouviu e fez a obra da senhora? Sim, completa a obra. Deixa eu contar para quem não viu. Ela chegou aqui em cadeira de rodas, estava chovendo e ela veio, aqui dentro foi de andador, não foi isso? Sim, o andador eu conseguia dar poucos passos em lugar pequeno. Como a gente sabia que o espaço do ônibus e aqui dentro era longo, teria que ser na cadeira de rodas. Chegou dentro de cadeira também de rodas aqui. O andador ficou só aqui do lado. É, para pequenos passos. Na hora nós vimos a senhora fazer assim, no andador assim. É, para mim conseguir fazer a volta da Vitória. A gente conseguiu pegar. Eu me apoiava e com as mãos eu conseguia fazer a volta. Que acidente foi que a senhora sofreu? Eu estava numa bis, motinho bis, na estrada, na BR. E eu não lembro, mas falam que tinha uma senhora dirigindo um carro na frente e daí ela foi para a esquerda, foi quando bateu. E a senhora foi para o hospital, ficou em coma? Sim, eu já caí desacordada, mas pessoas comentaram com o meu esposo, né, porque eu não lembro até hoje deste acidente. Eu já caí desacordada e eu fui encaminhada para o hospital mais próximo de São Sebastião do Caí, devido à gravidade, que foi o penúltimo grau de gravidade o meu acidente, mesmo que o... Ou o fermo ficou separado do outro? Sim, abriu aqui. E daí eles tiveram que abrir o leito zero em Porto Alegre e me encaminharam na mesma noite. O acidente foi em torno de 5 e 5 e meia da tarde. E eu não lembro de nada daquela tarde até o dia de hoje. Quanto tempo você ficou na UTI? Mais de 23 dias em coma. Em coma, olha que negócio é sério. Depois andava muito mal de andador, só disse que dava 13 passos no máximo. Era no máximo. E dentro de casa uns 5 só. É. E aquele dia só deu 20, acho que 26, 16, não sei. Eu acho, foram bastante. Depois você passeou de lá para cá aqui e lá para cá é só recuperação. Sim. Você disse aquele dia que você queria dar a volta à vitória comigo. Sim. Então chegou a hora agora. Ai, glória a Deus. Vamos ficar de pé, pessoal? Olha, na hora que nós estivermos cantando, você liga em Deus. Vê que é a primeira vez que você venha. Se Deus visitar você e vai visitar, você vai sentir uma emoção. Aquela hora você para de cantar a letra que está aqui no monitor, que você pode seguir aqui. E cante a sua oração. Deus, eu vim aqui para ser abençoado e curado. Deus pode agora transformar a sua vida. Amém? Maestro, solta para nós em nome de Cristo. Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Vem vindo pra cá É o Mestre que opera milagres É o Mestre que opera milagres É o Mestre que opera milagres Vem nos visitar Oh, glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh, glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória O amor de Deus é grande O amor de Deus é grande Eu guardo no coração O amor de Deus é grande Nós temos que andar em comunhão A nossa fé é grande A nossa fé é em Deus Ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus Oh, glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh, glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória E aí pessoal Deus merece o louvor E daqui a pouquinho Quando dermos a volta da vitória Se sentiu aquela alegria Pare de cantar a música Cante a sua oração Faça Porque Deus chegou para abençoar você Em nome de Jesus Lá em Lucas Nós temos umas ordens de Jesus Eu estou falando hoje A respeito de conhecer a vontade de Deus E o que ele falou é a vontade dele Qual é a vontade de Jesus para os discípulos? Para mim Está aqui em Lucas no capítulo 12 O versículo é o de número 35 Que ele diz o seguinte Estejam singidos os vossos lombos Quer dizer, estejam vestidos preparados Para sair, para poder encontrar o noivo Para fazer a vontade dele Isso o tempo todo A gente tem espiritualmente falando Até dormindo Que estamos vestidos espiritualmente Porque no meio do sono Pode a pessoa que dorme ao nosso lado Está passando mal E nós devemos usar autoridade Não tem esse negócio Mas eu tenho que buscar Deus Não, é agora Eu vou mandar esse mal embora E mando o mal embora E outra coisa que ele falou E acesas as vossas candeias Candeias aqui eram os lampiões Lamparinas As velas que se acendiam Para iluminar o ambiente Isso representa a sabedoria Que Deus nos dá Para conhecer a palavra dele O que ele nos dá ali Nós devemos sempre manter aceso Na nossa alma Porque Deus não fala por acaso Ele revelou algo a você Escreva que ele sabe Que você vai passar por uma luta Além da que você está passando Talvez muito maior E você vai precisar De ser enérgico Repreendendo a benção E tomando posse Daquilo que é seu Do contrário O inimigo pode terminar A obra de destruição Da sua vida Então dois conselhos Que ele deu aqui agora E falou mais ainda E sede vós semelhante Aos homens Que esperam o seu senhor O pessoal que trabalha em casa O mordomo E seus auxiliares O dono da casa Da fazenda Foi a negócios Viajar Ou a passeio Não importa E diz que voltaria E ele está trabalhando Lá do outro lado E quando é que voltaria Eles não sabem Então preste atenção aqui E sede vós semelhante Aos homens Que esperam o seu senhor Quando houver de voltar Das budas Para que quando vier E bater Logo possam abrir-lhe Então ele foi Fazer um casamento Com a sua igreja Preparar a casa para nós Para nos levar para nós Nós somos a igreja de Cristo E quando ele vier Nós devemos estar Esperando por ele Para que quando ele bater A gente possa abrir logo E partir com ele Bem-aventurado aqueles servos Os quais quando O senhor vier Achar vigiando Em verdade Vos viu Que se cingirá E os fará Sentar À mesa E chegando-se Os servirá Esse é o nosso Cristo O Deus Poderoso Todo poderoso Que o pai Deu ter Todo poder Ele era Deus com o pai E agora O pai era Todo poderoso O pai passou Pelo esse poder Ele agora Que governa Todas as coisas Mas quando ele vier Ele quer que nós Nos assentemos À mesa Para ele nos servir Aqui nós estamos Assentados À mesa Mas eu vou lhe contar Um segredo O que ele ensinar Para você Coloque em prática Você pode ter certeza Que o diabo Vai fazer Tudo para você Não contar Para ninguém A respeito De Jesus Porque ele não quer Que você seja Uma pessoa Abençoada Ele quer que você Seja um rebelde Que você negue Todo o mandamento De Cristo Mas aquilo Que você aprende Não precisa saber Mais do que aquilo Não Alguém não sabe Você pode ser o mestre Que vai libertar Aquela pessoa As coisas de Deus São profundas E simples Ao mesmo tempo Você basta falar O que Deus te falou Olha eu estava Na igreja O pastor pregou Eu vi esse milagre Conta aquilo Que você sentir No coração De tantas experiências Que você já teve aqui E que terá Que elas não pararam Ou não Você fazendo isso Você vai agradar O mestre E ele então Assentados nós Aqui a mesa Ele está nos servindo Mas temos que estar Vestidos a caráter Estamos Temos que estar Com as nossas Candeias Nossas lamparinas Lampiões acesos E temos que ser Semelhante Aos homens Que esperam O seu senhor Fique sempre aguardando Uma visita dele Que vem pela palavra Quando a palavra É aberta Como agora Ele fala E que mais E se vier na segunda Vigília Se vier na terceira E os achar assim Bem-aventurados São os tais servos Vigília é o seguinte A noite Para o judeu Dividia em quatro partes A primeira vigília É de seis da tarde Até as nove A segunda Que ele fala aqui É de nove À meia-noite Eles tinham que estar Preparados E a noite E a outra Era mais pesada Nós não esperamos De manhã E que vai E que vai lhe dar A que o senhor Pois é Por isso Tem que reuni-los Eu quero falar Muito próximo Não posso revelar nome E ilicitamente Ele contou E vai ser a sua alegria Mas aqui nós somos Mordomos Fomos chamados Para ser mordomos Do senhor Da casa Ele toma conta A sua casa É casa de Deus A sua família É família de Deus Os seus filhos São herança do senhor E você precisa ver Como essas heranças estão Se o inimigo Não está roubando A felicidade deles A paz deles Não está roubando A salvação Lute Porque Deus ouve você Os filhos São abençoados Dentro de nós Eu paro por aqui agora Tendo mais oportunidade Eu volto Em nome de Jesus Eu quero dar a volta Da vitória agora Para Deus poder Chegar na sua vida E quando chegar Você percebe Meu irmãozinho Ore Não cante por cantar Aqui não é salão de dança Aqui é a casa de Deus E o que você vai fazer É para afirmar A sua bênção E Deus tomar conta de você Aqui tem gente Que está sofrendo muito Mas que precisa Libertação E Deus vai dar Essa libertação Hoje agora Vamos aplaudir o senhor Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos E vindo pra cá É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres Vem nos visitar Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória O amor de Deus O amor de Deus é grande Eu guardo no coração O amor de Deus é grande Nós temos que andar em comunhão A nossa fé é tudo A nossa fé em Deus Ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus Oh glória Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Não me posso citar a tua bênção Não me posso citar a tua bênção Não me posso citar a tua bênção Deus quer te dar É o fogo do Espírito Santo É o fogo do Espírito Santo É o fogo do Espírito Santo Que vem te ajudar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Ele é o nosso amigo Ele é o bom pastor Ele é o nosso Deus É o nosso Pai É o Criador O Seu poder é lindo Vem para nos curar Vem para fazer milagres E maravilhas Vai operar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Estou vendo uma chuva de bênção 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 Vem vindo para cá É o mestre que opera milagres 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 Ele vem para mudar a nossa história Oh glória, nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Oh glória, nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória, nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Glória a Deus Diga-me uma coisa, missionário Eu estava triste, chateado Agora nessa volta da vitória eu fiquei alegre Deus me visitou aqui agora, me deu uma bênção Desse lado aqui eu não vou perguntar Só quero ver a pessoa para registrar a bênção Levanta a mão quem foi visitado aqui agora e foi abençoado Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pessoas Tem mais alguém aqui? Nove pessoas E desse lado aqui foram quantos? Vou continuar contando Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete Balança a mão assim Dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro Vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito Mais alguém aqui? Vinte e nove aquele senhor Trinta aquele outro ali E isso, lá atrás trinta e uma pessoas Agora vamos para cá Que eles já tinham contado ali Desse lado aqui, vamos lá Trinta e uma, trinta e duas, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis Trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove Mais alguém aí? Quarenta pessoas Lá na galeria Em nome do senhor Quarenta e uma, quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e quatro, quarenta e cinco Quarenta e seis pessoas Bendito seja o nosso Deus Podem sentar E você de casa Telefona para nós e conta Quantas pessoas Você foi curado? Conta para nós E conta também Quantos foram curados de Covid na sua casa Essa praga voltou Essa agora é mais contagiosa Mas parece que ela é mais fraca Graças a Deus E que não venha nenhuma outra depois disso aí, não Então você de casa Você telefona para nós E conta quantos casos de Covid Pelo nosso ministério Deus curou Show da fé O SOS da fé E você então vai contar E nós vamos glorificar a Deus O telefone é Zero prestadora onze Vinte e um, vinte e seis Cinquenta e oito e sessenta Tá aí na sua tela Ou vinte e um, vinte e seis Cinquenta e oito e sessenta e dois O WhatsApp ou o Telegram Manda um texto Contando o testemunho É vinte e um nove Noventa Setenta e sete Trinta e quatro Sessenta e oito Ou pelas mídias sociais Em nome de Jesus de Nazaré Assim Deus vai fazendo Esse trabalho bonito E como tem feito? Irmãos Tem feito maravilha Eu queria colocar agora A novela da vida real Para você assistir Depois eu quero fazer uma oração com você Para você receber a bênção com a minha oração Maestro, por favor, a novela agora Eu era uma mulher muito nervosa Eu procurando na televisão Daí eu vi o R.R. Soares Na televisão Aí eu me atentei, né? Para assistir ele Aí eu disse, olha Essa igreja é boa Ela sentiu vontade de conhecer a igreja E eu fui acompanhá-la Em meados de 2007 A primeira vez que eu entrei na Igreja da Graça Eu senti algo diferente Foi uma paz Aí Deus me transformou Uma mulher melhor Uma mulher obediente a Deus Dois anos depois que eu estava na Igreja da Graça Eu me batizei Tive o chamado de ser patrocinadora Nessa época, em 2009 Eu era estudante de biblioteconomia Ter uma casa própria, um apartamento Sempre foi o meu sonho E eu era estagiária da faculdade Ganhava uma bolsa E com esse valor eu já dizimava Era um valor muito pequeno E às vezes eu sentia até vergonha Mas a palavra de Deus diz Que sendo fiel no pouco e no muito Ele coloca a pessoa, né? Em 2011, né? Quando eu me formei Aí abriu um concurso Da Secretaria de Educação do Estado E eu me inscrevi E orando a Deus Para que eu passasse Madrugada Ela lá na cozinha Estudando, né? Até duas, três horas da madrugada E eu tenho fé em Deus Que a minha filha vai passar Eram 23 vagas E tinha aproximadamente Umas 500 pessoas Concorrendo E eu consegui Me classificar Em 15º lugar E Deus multiplicou Dez vezes o valor Que eu dizimava Quanto estagiária A partir dali Minha vida financeira Mudou completamente Em 2011 Eu conheci o Eric Quando eu comecei A namorar com ela Que eu comecei A frequentar a igreja Alguns projetos surgiram Fazer uma faculdade Buscar uma melhoria de vida Ela me apoiou muito Eu iniciei Minha faculdade de contabilidade Logo em seguida Fui abençoado Com estágio já na minha área Com isso Eu consegui Um salário melhor Noivamos dois anos E aí já Orando com o propósito De comprar o nosso apartamento Antes de casar Quando eu decidi Me firmar A igreja da graça Eu comecei a ser Dizimista Ofertante Deus começou Abriendo as portas Para a gente Eu me batizei E me tornei Patrocinadora Nesse mesmo ano No patrocínio Eu pedi A minha casa própria O meu apartamento Porque nessa época Eu ainda morava Com os meus pais Eu consegui O apartamento Comprei na planta E são dois anos Para entrega Então foi entrega Em 2018 No mesmo ano Que eu casei com o Eric Eu agradeci muito a Deus Porque era um sonho realizado E as bênçãos Foram chegando Hoje em dia Formado em contabilidade Eu trabalho como autônomo E graças a Deus Deus nunca deixou Faltar o pão Nosso de cada dia A gente se esforçou muito Deus abençoou E permitiu Que a gente Realizasse o sonho De conquistar O carro próprio A igreja da graça Foi como se fosse Um divisor de águas Na minha vida Mudou totalmente Lá eu passei A conhecer mais a Deus Então nova E graças a Deus Ela está aí Conquistando cada vez mais A gente só precisa Confiar e buscar Sempre a Deus E se não fosse Ele mesmo Eu não teria conseguido Esse nosso Deus É lindo Aí Eu digo a todos Vem pra Jesus Que Jesus abençoa A Bíblia diz que A benção do Senhor Enriquece Não acrescenta dor Mas missionário Já tem Mas a Bíblia diz Quem tem Mais se lhe dará Que bom que você já tem Agora o que pensa Que tem Mas não tem Até o que tem Ele será tirado Deus quer encher você De revelação E vai fazer de você Uma benção Eu estou vendo aqui hoje Dois filhos Aqui Eu queria apresentar Pra quem não conhece Os dois Vem cá Davi e Daniel São dois que estão aqui Três estão no Rio Lá Então aqui Tem a Merda metade E esses moram aqui Estão fazendo a obra aqui E o Daniel É até deputado Estadual aqui em São Paulo E o Davi É federal Que tem nos ajudado Bastante lá E vamos continuar Sendo ajudados Tudo bem Seu Daniel Uma recadinha Assim de meio minuto Só assim De que você sentiu O que está no seu coração Pra todo mundo Possa ouvir Deus abençoe vocês Graças a Deus Estamos servindo ao Senhor Colocando à disposição Deus tem o melhor Pra vocês E vocês vão sair Com a benção de Deus Hoje em nome de Jesus Porque a palavra dele É fiel E há de cumprir Em cada um de vocês Amém? Tá bom Obrigado Isso aí já bastou E Davi Um recado também Vamos dizer assim Um colinho d'água Na verdade Missurara É uma continuação Dessa mensagem Que você está dando Em Jó 17, 9 Fala que o justo Passa por essas coisas Mas ele vai crescendo Em força Então se você é uma pessoa Que pratica a palavra Pode ter certeza A luta vem Vai sair mais forte A força vai vir Enquanto você pratica a justiça E você é cantor Vamos ouvir o Davi cantar Daniel, obrigado então E qual que você vai cantar? Aleluia nas alturas Então tá bom Vamos fazer tudo Nas alturas de Deus aí Maestro, por favor Eu vim à sua casa Senhor vem me visitar Por a cegueira Que me impede de te alcançar A cama à minha volta Os anjos com as boas novas E minha fé renova Dizendo que eu venci a prova Espírito Santo Espírito Santo Faz de mim morada Que seja a minha vida Como a luz da alvorada Espírito Santo Vem me revelar Aquilo que não sei Vai ao Pai por me clamar Aleluia 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 Nas alturas do pareio Jesus eu te encontrei Aleluia 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 Nas alturas eu tirei Nas versos de Jesus toquei E me curei E me curei Acampo à minha volta Os anjos com as boas novas E minha fé renova Dizendo que eu venci a prova Espírito Santo Faz de mim morada Que seja a minha vida Como a luz da alvorada Espírito Santo Vem me revelar Aquilo que não sei Vai ao Pai por me clamar Aleluia 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 Nas alturas doarei Jesus eu te encontrei Aleluia 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 Nas alturas eu tirei Nas versos de Jesus toquei Aleluia 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 Nas alturas doarei Jesus eu te encontrei Aleluia 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 E me curei E uma salva de palmas para Jesus Obrigado Davi E olha, ainda tem mais para falar aqui da palavra Mas primeiro eu quero fazer a oração que eu prometi E em seguida nós vamos voltar para o Lucas 12 Que tem uma coisinha que interessa bem para nós ali Uma boa revelação de Deus Quer a minha oração? Vamos ficar de pé Para nós nos colocarmos diante de Deus E eu começo dizendo Pai, eu volto a tua presença agora Como ministro do evangelho Para usar o teu poder Para abençoar essas pessoas que aqui estão Ou que estão me assistindo em qualquer lugar do mundo Já que esse programa agora está sendo traduzido Pai, pelo espanhol Para o espanhol, para o inglês A língua do Paquistão, Urdu Também está sendo traduzido pelo russo E, ó Deus, e para o árabe Olha para essas vidas que estão assistindo agora Alguns até assim, mas o que é isso? Isso é Deus em ação Toca nos que estão doentes lá também E cura os que precisam de uma benção E Deus, agora eu vou usar o teu poder Para mandar todo o mal embora Como ministro do evangelho Eu uno a minha fé com a sua Eu paraliso toda a ação do maligno E eu expulso e ordeno O mal sai dessa pessoa Agora, esse é o momento Vai embora com o seu mal Não permaneça Saia Em nome de Jesus E você diz amém Pode sentar E você de casa Entra em contato conosco agora Para contar o que aconteceu Ligando para São Paulo 0 prestadora 11 21, 26, 58, 60 Ou 21, 26, 58, 62 E outra Então, manda para o WhatsApp Ou pelo Telegram O seu texto contando para nós 21, 9, 90, 77, 34, 68 Ou pelas mídias sociais Fale o que aconteceu agora Mas eu estaria incompleto Se eu não terminasse aqui Aí diz aqui o versículo Depois que Jesus falou Que era bem-aventurado Quando ele viesse Encontrasse o servo assim Fazendo Que é o versículo 43 No 44 Ele faz a grande promessa Em verdade vos digo Que sobre todos os seus bens Oporá Upgrade Promoção Se você é fiel com o mordomo Você vai ter uma promoção Na sua fé Que vai ser colocada Sobre todos os bens do Senhor Não tem mais nada a falar pessoal O que nós precisarmos Vamos estar colocados Como autoridade Porque fomos fiéis no pouco Quem é fiel no pouco Sobre o muito será colocado Jesus ensinou Ele quer fazer Dar a você Uma promoção da fé Meu irmão Não seja aquele cristão Ah estou satisfeito Um dia eu vou para o céu Não Um dia eu vou para o céu Mas eu quero trazer o céu Aqui na terra Como na oração do Pai nosso Seja feita a tua vontade Aqui na terra Como no céu Na minha casa Como na tua Na minha família Como aí no céu Acontece Lá não tem ninguém Pulando com a perna só Lá não tem ninguém Gritando de dor Lá não tem Covid Lá não tem isso Não tem aquilo Lá tem a paz de Deus Deus está prometendo Se você for fiel Sobre todos os bens dele Ele colocará você Amém? Maestro Vamos agora A primeira pergunta Por favor Missionário As experiências com Deus É o que realmente Nos converte? Sim Também Eu digo o seguinte Tem várias maneiras De você melhorar na fé Até se converter Verdadeiramente Primeiro É através da oração Você começa a orar Abre o coração Deus visita você Aí você pega Numa emoção grande Você chora De alegria Você louva a Deus Aquilo te enraiza Mais em Cristo Outra experiência É falar do amor de Deus Quando era rapaz Eu ia falar E às vezes Me faltavam as palavras E eu no coração Dizia O que eu falo? E Deus então Tocava Vinha aquela inspiração Eu falava E a pessoa aceitava E às vezes Até se convertia com isso Então as experiências Com Deus Fazem você Se enraizar em Cristo E verdadeiramente Se converter Uma vez Eu vinha Lá no Rio de Janeiro Eu morava lá Ainda moro Aí eu vinha de ônibus Ia não sei Para onde E passando Numa esquina Havia chovido Tinha uma poça D'água E alguns bateram No homem Ele estava caído E a lama Entrando aqui Na boca dele Parecia perturbado Ele assim Aí eu fui O motorista Já ia sair Dando pontos O motorista Para aí por favor Espera um pouquinho Soltei do ônibus Cheguei lá Dobrei o joelho Pus a mão E foi Demônio Sai desse homem Agora Aí eu peguei Levantei E o pessoal O que é que esse homem É que esse homem É que esse homem Fiz o sinal Para o outro Parou E eu fui embora Esse cara até hoje Sem saber Mas viram que Deus Operou Então eu tinha Muitas experiências Com Deus Na minha mocidade Testemunhar Testemunhar de Cristo Fazer a vontade dele Orar Ler a Bíblia Vai fazer você Um perfeito filho de Deus Segunda pergunta agora Missionário É normal demorar Para ter crescimento espiritual? Crescimento depende Daquilo que você come Tem pessoas Em países Que são pequenos Não sei se você sabia Mas até a segunda guerra mundial Os japoneses Tudo era tampinha Tudo pequenininho Aí o americano Venceu a guerra E dominou lá Por muito tempo E o que ele fez lá? Introduziu o trigo Eles não tinham trigo Aí começou O japonês grande Crescer Aparecer Quer dizer O alimento Faz você crescer Depende se você Vai num lugar Que repete a mesma mensagem Jesus salva Cura o batismo Com o Espírito Santo Vem nos buscar Que é correto Mas não tem Revelação da palavra Você não vai crescer Se você não pede A Deus Deus deixa eu entender A tua palavra Me dá o alimento O maná Escondido Que o Senhor tem Porque eu preciso Ser uma bênção Aí Deus dá E você cresce Desenvolve E torna-se Essa bênção Com Deus Como é que eu vou fazer Para crescer missionário? Buscando a Deus Aí o nome Que você busca Você terá Eu prefiro estar buscando A Deus Dia e noite Qualquer coisa Sempre fiz isso Para estar no meu culto No tempo Que era membro de igreja A minha igreja Funcionava duas vezes A semana Quarta-feira à noite Domingo de manhã E à tarde Eu fazia os três cultos Tinha vez Olhando pela janela Até estava namorando A dona Madalena Acho que já era noiva Aí uma prostituta Assim Ô bonitão Você tem fogo? Eu falei Tem Já sabe o que aconteceu Aí chegou Ela pôs o cigarro aqui Acende Mas meu fogo Não acende em cigarro Mas que tipo de fogo é esse? É o fogo do Espírito Santo Ele tira o pecado Irmão Aproveita toda a oportunidade Para falar de Jesus Já pensou Me faz um lojinho Me chama de bonitão Você acha que não olhou direito? E eu fui E dei a palavra de Deus Para ela Acho que ela nunca esqueceu Daquilo Jamais esperaria Ela tinha fogo Perguntou Se eu tenho fogo Eu tenho Só que não é para acender cigarro É para apagar o cigarro É para apagar o pecado Irmão É bom falar de Jesus E graças a Deus por isso Vamos abrir o coração agora Missionário Há tempos tenho observado O comportamento do meu neto Ele tem seis anos Ele tem seis anos E por não receber uma boa educação É uma criança sem limites Como resultado Ele está dependente de jogos de internet Já tive várias discussões com os pais dele Mas não sou ouvida Nesse caso O que devo fazer para mudar esse quadro? Vó, ora Para de me meter na vida do marido da mulher Porque já tem gente que diz que sogra é um problema Claro que estou errado Mas não estão sabendo E ele está nisso porque eles permitiram Mas com sabedoria Eu se orando Sabedoria a Deus Tratando eles bem Parando de ser aquela pessoa Que só sabe apontar os erros Parece que é a única certa no mundo Me perdoe falar Mas é isso que as pessoas pensam Eles vão dar atenção O garoto vai entender Eu não falei hoje Daquele rapazinho Que a avó sentava Ele aqui E ficava fazendo cair na mão dele Meu filho É esse o caminho Se você quiser Ser bem sucedido E olha que Deus Deu uma benção Para essa pessoa Que não vou falar muito não Senão depois conta Que eu estou contando o segredo Deus vai fazer com o seu neto também Peça a Deus sabedoria Tiago capítulo 1 versículo 5 Se alguém tem falta de sabedoria Peça a Deus que dá liberalmente Quando for necessário E no lance em rosto Ele nunca dá sabedoria Para você ficar agora acanhado É, você não presta Eu vou dar para você Não, não Você presta quando começa a acreditar em Jesus Ele perdoa você Não lembra mais de seus pecados Vamos agora falar da nossa TV Maestro, coloca o testemunho da nossa TV Eu passei por uma fase muito difícil na minha vida E foi onde eu comecei a ter uma crise de síndrome do pânico E era uma crise muito forte Eu não conseguia dormir à noite Eu ficava a noite inteira em claro Eu liguei a nossa TV E lá estava o pastor já empregando E naquele momento eu tomei posse daquela palavra Era a palavra que eu precisava no momento exato Eu entrei em oração ali Nunca mais eu sofri com essa enfermidade Com essa doença da alma Eu dou graças a Deus Porque talvez se eu não tivesse a nossa TV naquele momento Eu poderia ter me afundado mais Então eu aconselho as pessoas Que estão passando por essa fase difícil E você que às vezes passa as madrugadas em claro Adquira a nossa TV Coloque coisas edificantes para dentro do seu lar Porque Deus pode mudar a tua história Como no mundo a mim E da família também Você não sabe o que pode uma pessoa em síndrome de pânico Ou em depressão fazer com a própria vida Coloca, eu estou dizendo a você O precinho não tem mais barato, é impossível Menos de 50 reais por mês Menos de 1,70 reais por dia Você vai ter 11 canais evangélicos Mais os obrigatórios E vai ser uma beleza O total são 60 canais Se você quer coisa boa Só não tem prostituição Graças a Deus Não tem violência Mas tem muita coisa boa Como é que eu faço, missionário Dá o folheto para quem não tem ainda Para levar para casa Você recebe o folheto Se depois, depois de ler Se quiser jogar fora Dá para outra pessoa Faz o que você quiser E querendo a nossa TV Aqui está o telefone Você liga para nós Em nome de Jesus E vai ser benção Na sua vida A nossa TV É mais do que necessária Você querendo aqui Você põe seu nome Nesse papelzinho branco aqui E destaca ele O seu telefone É melhor hora de ligar O meu pessoal Liga para você Para poder falar da nossa TV E se eu não quiser Não tem compromisso algum Conosco É só amizade É só amor E glória a Deus por isso Para quem está em casa Liga para nós 0800-201-400 Vou repetir 0800-201-400 E vamos às missões agora Do nascer ao pôr do sol Deus trabalha perfeitamente Na vida de cada pessoa Que convida a ele E cada bênção Marca a vida para sempre Recebemos esse testemunho Da Letônia Para compartilhar A alegria do irmão Viaxes lá Olá para todos os irmãos do Brasil Acompanha há muito tempo O trabalho deste grande homem de Deus O missionário Soares Devido a um problema que tive Precisei fazer uma cirurgia de imediato Mas minha insegurança tomou conta Pois achei que algo poderia dar errado Porém, em seguida Lembrei das orações que você fez, missionário E em uma delas Te acompanhei pouco antes da cirurgia E horas depois Eles me informaram Que correu tudo bem E assim Voltei à vida normal Deus é maravilhoso Quem ama Cristo Verdadeiramente Mostra ao mundo O amor incondicional Por almas A gente se patrocinou Nesse ano De dois mil Ofertantes na igreja Também E a gente foi ajeitando as coisas E devagarinho Deus vai mandando Muitas vezes a gente não tinha dinheiro Assim Aparecia um dinheiro na conta da gente Deus depositava lá pra gente Eu não sei Como Mas Deus sabia como fazer Deus foi fazendo Um mover dele E Muitas lutas Nesse meio Do caminho Até o dia de hoje Muitas lutas Mas sempre firme Na palavra de Deus E ele vai providenciando A nossa proteção Ele vai providenciando Todas as coisas Então a gente sempre Se mantendo firme Em Deus Enquanto estivermos Em combate Aqui na terra Esforcemos-nos Para honrar a Cristo Afinal O soldado fiel Nunca desiste Oi irmãos Aquela multidão Fiquei com Saudade dela aí Mas já está chegando Já Foi no Brasil Já está a bênção Daqui um dia Está tudo de volta É o ano da retomada É esse Se você não tem A cartela do patrocinador Eu vou dar pra você Tem a oração aqui E aqui tem as contas Pra você Nunca errar E nunca esquecer Também de fazer Você que é patrocinador Tem a chamada Para patrocinador Você não vai dar um centavo Por isso Pode estender a mão Que é sua E guarda pra sempre Que é Uma recordação Do missionário Pra poder lhe abençoar Se você Sente ser patrocinador Me põe os seus dados Aqui Porque eu vou orar Por você Nas minhas orações Pra Deus cumprir A promessa dele É dar e ser-vos adado Você dá Ele prometeu Que lhe será Dado e volta Muito mais Como é que eu faço Missionário Alguém pergunta Pega as informações Aqui no QR Code Você que está em casa Está aí no hotel Pega aqui Ou então escreva As contas Que eu vou falar Ou tira uma foto Do televisor Pra você guardar Com você O número Por exemplo Banco Bradesco A nossa agência É 3378-2 E a conta É 29315-612 Banco Itaú É 0406 Agência E a conta 42717-9 Banco do Brasil A agência É 0472-3 E a conta É 62120-0 Santander Santander A agência É 3795-3 E a conta É 013-00 Outra vez 0021-5 Você fazendo Transferência Do seu banco Para o nosso Se for o mesmo Banco Se abre o aplicativo Se abre o aplicativo Se abre o aplicativo Coloca o número Da agência Da conta O valor E manda Não, é um banco Diferente Aí você vai ter que fazer Mais duas informações Além dessas três Colocar o número Desse banco O Bradesco É 237 Do banco nosso O seu Não precisa colocar o número Que você já tem aí Tá mandando O Itaú É 341 O Banco do Brasil É 001 O Santander É 033 E coloca também O CNPJ Da igreja Da graça Que é 30 902 803 Barra 0001 Nessa Corridinha É 0001 Que é Mil ao contrário Traço Ou passa na lotérica Em qualquer uma dela E diga por caixa Quero fazer um depósito Doação Para o show da fé Convênio 30 91 20 65 Ou você manda um Pix Você que está acostumado Já a pagar coisas com Pix É só pegar aqui Nesse QR Code Aqui E mandar Quem não sabe Abre o aplicativo do banco Clique na palavra Pix Clique Sobre pagar E por QR Code Aponte a câmera Do seu celular Para esse QR Code Ele pula para o seu celular Você põe o valor E manda E graças a Deus Em nome de Jesus Está feito Vamos ficar em pé Para nós orarmos agora Eu vou orar com você Pastor Jaime vai orar O nosso amigo aqui Trouxe que 123 pessoas Telefonaram Olha que coisa linda Da Covid Foram 73 pessoas Que deram o testemunho E da volta da Vitória Foram ao total 59 46 aqui E 13 em casa E você que está assistindo Ao programa Em qualquer horário Conte sua bênção Através dos seguintes números Rio de Janeiro 0 prestadora 21 2141 3510 Ou 2448 1610 São Paulo 0 prestadora 11 3181 9022 Ou 33525880 Curva a cabeça E fecha os olhos Pai Pai Estamos agora Entrando em tua presença A tua palavra Diz claramente Que tu não despedes vazio Então nós não vamos Despedir ninguém Daqui vazio hoje Essa oração E no final O pastor Jaime vai dizer Vão com Deus E que ele os proteja Acabou Já terá sido feita a obra Pai Nós usamos o teu poder agora Eu vou amarrar todo o mal E o pastor Jaime Vai expulsar dessas vidas Em o nome do Senhor Jesus Eu determino que seja amarrado Acorrentado Todo espírito de doença Que está atuando na vida De qualquer pessoa Que está orando comigo agora E eu digo a você Você vai sair Você vai bater em retirada Eu não permito Pega tudo que é seu E vai embora Agora Segundo a ordem Do homem de Deus Na autoridade Que há no nome de Jesus No poderoso nome do Senhor A minha voz É contra o inferno A minha voz É contra todo o mal Que está na sua vida Meu irmão E você deve levantar A sua voz agora E exigir que o mal saia Ou você é servo fiel E deve então Usar a autoridade Do nome de Jesus Pois ele disse Os sinais seguirão Os que crerem Em meu nome Expulsarão demônios Fale com a autoridade E esse mal não vai aguentar Fale com a autoridade E esse mal vai sair Pai Alguém com câncer Está orando conosco Alguém com um diagnóstico Terrível de uma lesão Pai Alguém que está orando Conosco Que tem sofrido Terrivelmente também De depressão Com pânico Com ansiedade Que leva a pessoa A pensar loucuras Verdadeiras loucuras Venha Venha Senhor Libertador Venha Senhor Operador De maravilhas E alcance Essa pessoa Que está orando Comigo agora Alcança Essa pessoa Que está com uma tristeza Muito grande Na alma Uma tristeza Muito grande No coração De tantos aborrecimentos No lar Tantos aborrecimentos No local De trabalho Poderoso Deus Face De pessoa Em pessoa Agora Isso meu irmão Agora é a hora Do combate Agora é a hora De usar a autoridade O poder Que há no nome De Jesus Cristo Se dirigir Se dirigir ao mal E dizer Saia Vai embora Pode ser um câncer Como eu falei No início Você se dirige A essa neoplasia Maligna E exija E ordene Que ela vá embora Ela não aguenta O confronto Com o nome De Jesus É um nódulo Que apareceu É um tumor Que apareceu É um linfoma Deus É um carcinoma Que tirou a paz Da família É uma doença Terrível Uma doença hepática Oh meu Deus Uma doença renal E alguém está Na fila do transplante Alguém sofrendo Um estômago Deus muito grande Uma dor Uma queimação No estômago Eu já perdoa Acordou com mazia E ficou o dia todo Agora com isso Venha Venha Passando de pessoa Em pessoa Vai tocando Vai tocando Senhor agora Porque ainda que Alguém tenha feito Alguma obra De bruxaria De feitiçaria De magia negra Nós vamos expulsar Porque se Deus É por nós Quem será contra nós Porque o nosso corpo É templo do Espírito Santo E não aceitamos Que o mal Venha destruir O nosso corpo Venha acabar Com o nosso corpo Manda essa infecção Da gripe embora A infecção Do Covid Embora Isso com voz De autoridade Tem gente orando Dentro de hospital Agora Tem gente orando Isolada em casa Oh pai Eu uno a minha fé Com a fé deles Eu levanto a minha voz Na autoridade Eu levanto a minha voz No poder Que há no nome De Jesus Cristo Eu me dirijo Ao mal E digo ao mal Saia Vai embora Ele está exigindo Ela está exigindo Eu estou concordando Não pode ficar O embaçamento das vistas A escuridão das vistas O embaralhamento das vistas É a cegueira É a catarata É o glaucoma Vai embora É a surdez É o mal no ouvido É purgação do ouvido Não pode ficar É o mal das vias aéreas É o mal das vias respiratórias Que nós condenamos Que nós exigimos Que saia Que nós ordenamos Que vai embora Não pode ficar Isso meu irmão Em nome de Jesus Cristo Eu digo a efisema pulmonar Toda sequela do cigarro Hoje essa pessoa Está pagando um alto preço Ela não respira direito Tem que ficar no oxigênio Constantemente O efisema pulmonar Sai agora Vai embora No nome de Jesus Nós exigimos Nós ordenamos No poderoso nome de Jesus Na autoridade Do nome de Jesus Estamos mandando E o fogo Deus está passando Essa cardiopatia grave Essa lesão no coração Esse sopro cardíaco Esse prolapso Vai sair agora Em nome de Jesus Creia essa arritmia severa Que leva você Constantemente Para o hospital Dê um basta agora Poderoso és tu Senhor Opere o milagre Opere Meu Deus Estamos aqui no combate Nesse dia tão especial Esse dia de comunhão Com teu Espírito Santo Nós mandamos o mal embora Vai embora Depressão Síndrome do pânico Transtorno bipolar Ansiedade Esquizofrenia Todo o mal psíquico Todo o mal emocional Isso vai embora Não pode ficar Essa bateria que vem Essa arritmia severa Essa pessoa acorda Nas madrugadas Falta de ar Coração acelerada Ela vê acelerado Ela vê vultos Dentro de casa Ela ouve vozes Ela escuta passos Ela vê perturbações Vai embora Nós exigimos Nós ordenamos Todo o mal Saia Isso Saia do quarto Que a pessoa dorme Na autoridade Que há no nome de Jesus Toda a tristeza Que está nesse coração Toda a mágoa Que está nesse coração Todo o rancor Que está nesse coração Nós exigimos Nós ordenamos Que se desapareça Que retroceda Para não voltar Em nome de Jesus Cristo Levante as suas mãos A Bíblia diz Se o filho vos libertar Verdadeira Nem sereis livres A Bíblia diz Que foi para a liberdade Que Cristo nos libertou Então dê glória a Deus Meu irmão Oh Diga aleluia Receba a sua bênção Agora Receba o seu milagre Nesta hora Em o nome de Jesus Cristo Oh Alamacide Limicam Toro Malama Amém Amém Amém